O presidente do Novo Flamengo, Tiago Vasconcelos, já apresentou o técnico da equipe. Falta agora relacionar jogadores para a formação do plantel definitivo que irá disputar a Copa Piauí. O Flamengo, na condição de vice-campeão estadual, está na obrigação de, a partir de agora, representar bem o nosso futebol. Acreditamos no planejamento do Tiago Vasconcelos. E vamos aproveitar o dia de hoje para incentivá-lo, porque o Flamengo é força motriz desde 8 de dezembro de 1937. E não pode cair no ostracismo. Iai, iui.